Música Olha o pé na longa gente Bom dia pessoal, iniciando mais um vídeo por aqui Tirando a cenoura que eu vi ela tão grossa Eu digo um pouco vai perder o tempo dela Vamos tirar, Rony Mais uma dá para fazer um bolo de cenoura Top aí, toda orgânica Esse aqui gente, acho que ainda não está tão bom não Vê aí, Rony Mexe aí na terra para dar uma espiadinha Quem não tem experiência é assim Está se formando ainda, olha lá É, acho que ela está boa, Rony Ou deixa Deixa mais uns dias Eu não quero fazer o bolo hoje Posso ser que ela esteja fina, não, não vou fazer hoje não É, deixa Eu boto essa aqui, eu vou lavar, coloco na geladeira Aí quando for daqui uns dias eu tiro a outra E eu quero fazer um bolo de cenoura Bolo de cenoura orgânico Aqui do próprio pé do sítio, minha gente Se Deus quiser E aí eu fiz a armudinha ali, coloquei Nas cimenteiras, mas até agora nada Nasceu as beterrabas, as cenouras não nasceram ainda Elas são difíceis, viu, minha gente Para pegar, das que eu tinha plantado Só pegou esses dois pés aí que vocês estão vendo Ela é bem complicadinha Mas devagarzinho na rampa chegando lá, não é não, Galil? De sempre Aqui é um pé de alho poró Agora também eu não sei quando é que ele está bom Não sei não Deixe ele aí por enquanto Eu plantei alface, comum alface crespo E aqui cenoura e beterraba Perceba que a beterraba ela nasceu Já a cenoura ainda não Eu acredito que é porque ela demora mais a brotar Aí vamos pelejando, não é não? Eu estou preparando aqui um cafezinho da manhã Para mim e Rony E aí, olha a folhagem da cenoura O tanto que é lindo Dá até para fazer um vasinho e colocar na mesinha do café da manhã Tanto pode colocar assim Como também a gente pode pegar umas florzinhas Essas aqui são as minhas beneditas Olha que coisa linda, gente Que vai ficar Que gracinha Tudo é a criatividade, né, meus amores? Meu Deus, que gracinha, minha gente Que tal, tá vendo? Que lindezinha de Jesus Vocês gostaram, minha gente? Comenta aqui se vocês gostaram Olha aí, gente Nosso cafezinho da manhã Com a graça de Jesus Um cuscuzinho Que ainda está É fumaçando, olha Bem quentinho, minha gente Um pãozinho ali de queijo Um cafezinho preto Fresquinho Essa lindeza aqui, ó Para deixar a vida da gente mais feliz Mais colorida Um bom dia, minha gente Com a presença de Jesus aí Para a sua vida Para a sua casa Para a vida dos seus filhos Do seu esposo De toda a sua família, viu? Que Jesus possa abençoar Cada um de nós Cada mesa Não deixando faltar O pão de cada dia E gratidão Por mais um dia Música 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 Ficou aqui os aspressores As bailarinhas As bailarinas também Para aguar tudo Que deu um sereninho, gente Aqui, mas bem pouquinho Ontem eu tinha gravado Para vocês E o tempo estava fechado Aquele chuvisco Bem ralinho Fininho Só que aí não choveu Acredita? Aí pronto Aí possa ser que chova Daqui para de noite Mas aí para garantir, gente Vai que não chova Amanhã a gente não vai estar por aqui E aí a gente já está dando de conta, ó De deixar tudo aguadinho Por ali Lá naquela carroça Eu comentei com vocês, gente Que eu quero plantar Cebolinha Ou coentro Breve Quando a gente vier com mais tempo Aí eu vou fazer isso Hoje é domingo Mas aí o domingo A gente tira a parte da tarde Todinha para descansar, sabe? E aí daqui a pouquinho A gente já está indo embora Se Deus quiser E depois de outro dia Eu continuo esse vlog com vocês Ron foi ali Nas frutíferas Está aguando lá Olhando Ajeitando tudo direitinho Vai tirando folha seca Vai dando aquele cuidado, sabe? E a água Chapisca até aqui, ó Na cozinha Aí eu passei uma vassoura Gente, aqui A pia não, ó A pia eu ainda vou lavar a loucinha Ali também, ó Em cima do fogão Olha, minha gente Meu vasinho fofo Aí eu coloquei aqui As florzinhas E ali, ó O pezinho Vocês viram como ficou bonitinho Quando eu coloquei essas florzinhas Não foi, minha gente? Não dá uma vida É que isso vai de inspiração Para você Às vezes a gente tem Uma plantinha lá fora Dá para tirar uns galhinhos Fazer uma fofurice E é desse jeito, minha gente Eu sou dessas Ai, Deus Ó, aqui É Um pouquinho de tomate Que eu catei hoje Que ontem eu tirei bastante Acho que até mostrei No vídeo aí anterior Aqui, gente Foi umas pimentas vermelhas Que viu, minha me deu Eu já tirei hoje, ó Aí eu vou colocar no sol Só não hoje Porque hoje não está com sol Ali, o tempo está fechado É uma pimenta bem bonita Eu mostrei aí no vídeo anterior Eu acho Ou no outro anterior Aí é para mim plantar E essa aqui É de pimentinha de cheiro Mesmo quando é no domingo Que a gente não passa o dia todo Gente, eu gosto de deixar Limpinho e arrumadinho Tá vendo? Ó, gente Parece um homem, não é? Olha As costas Aqui o rosto E o corpo Tá bem cheiroso Eu aperto assim Hum, cheirinho bom, minha gente De cenoura Aqui é coentro Que o meu já tinha acabado Ó, 1,50 Um pacotinho desse Esse aqui não foi comprado O pessoal lá da loja Deu a Rony Foi o Rony que foi comprar Porque disse que está vencido Mas disse que o pessoal Estava plantando E estava Estava brotando Às vezes coloca Gente, está validado Mas por questão Assim de comércio Esse tipo de coisa Sabe? Ó Aí aqui tem essa De beterraba Que não tinha mais Aí couve Manteiga, ó Um pacotinho Um de cenoura É uma peleja, gente Pra poder conseguir pegar E um de repolho Eu queria o brócoli Mas não tem não Por aqui Acho que eu vou pedir Pela internet Brócoli Vou pedir também rabanete Algumas que a gente Não consegue encontrar Por aqui, sabe? Está ali, ó Acabou de desligar Aqui os aspressores Já está tudo Bem molhadinho A alegria dele E aqui, gente Eu já lavei a loucinha Deixei tudo Organizadinho por aqui, ó Essa vasilhinha aqui É uma aguinha de coco Que desde ontem O Rony tinha tirado Aí tinha enchido Essa vasilha Aí eu não dei Conta de tomar toda ontem Aí coloquei na geladeira Aí agora eu tirei Pra não tomar tão geladinho Pra não ficar Com a garganta doendo, sabe? Depois, né? Enflamar e tudo Pessoal, o rapaz Acabou de trazer a areia Melhor Já faz um tempinho Está ali na frente, ó Pelo menos a areia já tem aí Amanhã ou depois de amanhã Eu creio que vão deixar a brita E o cimento E brevemente Nego vai estar Terminando ali O galinheiro Aí eu vim aqui Me catar um pouco Das acerolas E de um dia pra outro Simplesmente Ela muda de cor Olha aquele cachinho ali, ó Vou aproximar pra vocês verem Olha como bonitinho, ué? Parece um cachinho de uva Vou aproximar mais um pouco Deixa eu colher agora E olha, gente A alegria que eu estou Meu primeiro pé de jasmin mango Pequeno e já botando florzinha Vai vendo Que coisa mais linda, minha gente E essa aqui, ó Como vocês podem ver Pra vocês ela está uma cor pink, né? É um pink, minha gente Puxado pra uma cor vinho, sabe? Aqui na maior alegria Agradecendo a papai do céu, gente Olha que perfeição E tá essa belezinha, minha gente Essa perfeição de Jesus Aqui, ó É tudo pra sair Mais florzinha, tá vendo? Imagina quando for daqui Uns dois, três anos O tanto que esses pés de jasmin mango Não só esse Como os outros Lá do outro lado Não vão estar bonito Grande Florando e florando Embelezando aqui o sítio Não é? Olha o barulhinho dos pássaros Aqui também, gente É um pé de jasmin mango Na verdade foi uma galinha Bem pequena E pra não perder Eu digo Eu vou plantar Vai que cola E parece que vai colar, viu? Vai demorar um pouco Mas ele vai colar, gente Ele vai pegar Se eu não estiver enganada Essa aqui é da flor branca E eu estou simplesmente encantada Aí, pessoal Aqui é a areia Que a gente comprou Pra negra Inclusive ele vem hoje Já pra encher as colunas Ali do lado do galinheiro E aí vieram fazer o entrega Gente, de material A gente não estava aqui Eles não combinaram certo Aí jogaram ali Ainda bem que é pouca coisa E o cimento Deixaram lá na casa Do Quequinha e Natana E Quequinha está trazendo O cimento pra cá Porque aí quando o negro Vem, é o pedreiro Já está no jeito Agora aí é um vizinho Viu, minha gente? Pensa Topda demais eles Tanto ele, Natana A ave Maria Olha lá as brita É pouquinha Só são dez latas mesmo A ave ali, minha gente Está agradecendo a ele Que ave Maria As pessoas maravilhosas Demais já contam Já disse a Rony Pra desligar A gente usa os pressores É bem cedinho da manhã Viu, aqui é dia de semana E é assim A gente vem mais pra aguar Pra olhar tudo certinho Já está tudo muito aguado Já pedi pra ele desligar Que ele esquece do mundo Galego A do Galego Já está na hora De desligar, minha gente Olha quem enche So please don't tell me That I broke eyes Cause I could never live With that Oh, I never meant to hurt you But I hurt you So sorry for that Outro dia, minha gente Por aqui já Esse vídeo, na verdade Que eu estou gravando pra vocês A maior parte A não ser no início dele É tudo dia de semana A gente vem pra aqui Pro sítio E eu vou gravando aí Uns pedacinhos pra vocês Ó, são 5h20 da manhã A gente chegou aqui 5 horas Tava muito escuro Por isso que eu nem liguei Aqui o celular E agora Agora que o dia está Querendo abrir Amanhecer, assim Clarear, sabe? E um frio, minha gente Um frio Que vocês não tem noção, não Ó, como está tudo escuro Aqui é por conta do flash Do celular Mas está bem escuro, viu? Ó Pra você estar mais claro Por conta do flash Onde foi ali A gente está esperando Clarear Pra poder começar A fazer alguma coisa aqui Sabe? Ó, gente Tirando aqui Umas folhas de Erva cidreira Pra me levar Pra cidade Gente Caso vocês escutem aí Um barulho Como se fosse Um cachorrinho latino Não é cachorro não, tá? É um animalzinho Quequinha me disse O vizinho Mas Natano É carão O nome dele Aí ele fica Gritando Como se diz A história Tem horas Que parece uma pessoa Uma criança Tem horas Que parece Um cachorrinho E é desse jeito Levar bastante Porque quase toda noite Gente Eu estou tomando Um chazinho de erva cidreira É tão bom Que acalma também Relaxa Pra dormir Aqui está bem feio Quando for Durante o final de semana A gente vai dar Uma ajeitada Como ele está feio Sabe? Aqui também Essa moita Está uma moita Literalmente Desse Desse pé De capim-limão Também Eita, Galego Olha Como está bonitinha As flores de Maria Sorriso de Maria Está lindo Está bonito Vou tirar isso Isso aqui já foi um pé O que nasceu De erva cidreira Ali Está vendo? Isso aqui não vai arrancar Não Deixa isso ali A gente vai dar Uma ajeitadinha Nesses Acho que está bom Dá bastante chá Bom dia, pessoal Rapadura é doce Mas nem é mole não Essa época daqui Essa época que a gente está pegando Agora é a época do frio Pra cá Aí a gente é Acostumado com calor Até eu que gosto de frio A gente está estranhando um pouco Eu gosto pra caramba Do sítio Gosto, gosto Gostando mesmo Como eu me surpreendi Como eu já cansei de dizer Pra vocês Vocês estão cansados De escutar E É assim Não é desanimando ninguém Nem animando ninguém Mas passando um pouco a real Se você tem Acho bonito uma chacra Se você gosta do sítio assim Se você vai uma vez perdida Vai na casa de um amigo No sítio de um amigo Você diz Eita, esse aqui é meu sonho É um sonho Só que pra realizar Você tem que realmente saber Se você quer Se você gosta Porque Toda hora tem serviço Toda hora tem que Estar fazendo uma coisa ou outra Agora, por exemplo Como a época do frio A gente tem pra cá Cedinho Cedinho não Mesmo horário Porém demora a clarear Aí a gente pega frio O escuro ainda E Se torna um pouco cansativo E preguiçoso Por questão do frio Mas quando chegar aqui Gente A gente tenta fazer o que pode Então resumindo Curtando um pouquinho a história Quem pensa em comprar Veja se está correndo Na sua ver Pra você pôr Se não decepcionar Entendeu? Pra mim não Pra mim eu estou de boa Graças a Deus Eu estou dando um conselho Pra vocês Pra mim está de boa Eu gosto disso aqui Gosto mesmo Gosto de estar mexendo Estar cuidando com água Estar cuidando das minhas Frutíferas ali Eu sinto um prazer imenso É como se fossem As criancinhas Que eu estou cuidando lá O trabalho é um prazer Não é um trabalho Né, Galego? É, realmente Porque o trabalho O pessoal diz Que é castigo Uma coisa ou outra O pessoal contraduz Nas antigas Mas pra mim é um prazer Eu gosto, gosto mesmo Quando vem o resultado É que eu gosto mais ainda É só um zabafo Um conselho Que eu dou pra quem quiser Quem vê Que gostou e tudo Então veja se corra Nas suas veias Antes de fazer qualquer negócio De comprar E depois se decepcionar Eu não estou não Eu estou satisfeito Graças a Deus Mas não é molezinha não, gente Igual o Galego comentou aí Que nem Olha o casaco que ele está E a gente ainda está com frio aqui Eu até estava comentando com ele A gente chegou aqui Ficamos esperando ainda Clarear um pouquinho Então tipo A gente vai até diminuir As vindas aqui Durante a semana Porque tipo Não compensa E mesmo a gente Se agasalhando Gente A gente pega friagem Principalmente ele Que trabalha o dia todo Em pé Ele já tem esse problema De renite Então arriscado Até a gente Estar adoecendo Então é que nem ele comentou Eu também acho a mesma coisa Do sítio Não é só aquela Aquela ilusão bonita Que a gente vê Na chacra do vizinho Na internet Aquela chacra bonita Por trás de tudo aquilo ali Tem muito trabalho Tem muito lelele Não falta Trabalho é o que não falta É igual uma seguidora Uma vez comentou aqui no canal Que os pais dela Tinha comprado uma chacra Mas que tinham se arrependido muito Porque pensava que ia descansar Que ia ter lazer E pelo contrário Só fazia gastar Só fazia trabalhar Trabalho não parava Parecia dois escravos E gente Se não tiver coragem de trabalhar Igual o galego disse aí Não compre Porque você vai realmente se arrepender Se você não tiver a saúde Assim né Porque tudo vai dependendo De acordo com a idade da gente também Não compre Porque senão você vai ter que estar Pagando outras pessoas Sempre para estar tomando de conta E qual sentido tem né Então Eu também acho a mesma coisa de Rony Tem que pensar e analisar Agora se você gosta De mexer com a terra Com a água Com a planta Sentir o cheiro da brisa Né Galil É No meu caso gente Eu vou dizer claro para vocês Eu gosto Gosto gostando mesmo aqui E no meu caso É porque como eu trabalho fora Eu tenho horário A erra só pode vir cedinho Porque se não fosse Eu podia chegar um pouco mais tarde Chegar umas sete horas E fazer as coisas com mais tranquilidade Exatamente Mas como eu tenho um horário Aí para mim fica resumido Mas mesmo assim Você nunca para de trabalhar Sempre tem uma coisa ou outra para fazer Então Eu gosto Acaba você E depois saber Se dá para você ou não Mas se for um sonho Realize Experimente Faça um teste drive Mas não desista Não vá pelo que eu digo Ou sem você passar primeiro Tá certo É desse jeito Minha gente Galil Vai ali levar o chá Vamos cuidar Porque a hora aqui Gente É pouca Como ele falou para vocês Por conta do trabalho dele É resumido A gente nem consegue fazer muita coisa E é isso gente É um conselho Assim de todo o coração Que a gente dá para quem Que eu recebo aqui Muitos comentários também Né No canal De pessoas Ah macaxeira Que gracinha De pessoas Ah meu sonho é ter um pedacinho de terra Meu sonho é morar num sítio Meu sonho é ter minha chacra Um dia Deus vai abençoar E abençoa Pode ter certeza que o papai do céu abençoa Mas É Que nem diz a história Vá na realidade Vá na real Sabendo Os pontos positivos E os pontos negativos Aí você analisa Você avalia Que nem eu mesmo Antes de eu comprar Aqui Rony Ele não Não era Não tinha essa vontade Que eu tinha Sabe Não tinha esse sonho Que eu tinha Ele ficava calado Na dele e tudo Mas aí quando a gente Viu também Que o sítio aqui É pequeno Que a gente poderia Dar de conta De cuidar Que o sítio aqui É pertinho da cidade Fica mais É Em conta Para poder a gente manter Tipo É 12 minutos de carro Quando a gente vem E quando a gente vem Assim na semana É 8 minutos de moto Então não se gasta tanto Né Então Por isso que até a gente Vem assim com frequência Durante a semana E aí Ali gente É um lixão Que a gente vai juntando Aí Rony queima Aí eu aproveito Quando ele queima Tira cinza Pega o carvãozinho E é desse jeito Que a gente Não é bonito Né Esse lixão Que a Galega Tá se referindo Gente Esse lixão aí Não é lixo doméstico Não Entendeu Tem esses baldes Que a gente traz É o das plantas É São É Restos de De mato Que a gente sai juntando Para cá É um lixo do mato Do sítio É Não é aquele lixo doméstico Tipo assim É papel higiênico É resto de De bolsa Não Isso a gente junta daqui E leva para lá Isso O que vocês estão vendo É balde É tudo coisa que vem com planta Aí não tem como A gente aproveitar É isso aí Meu amor É desse jeito Minha gente E aí ó Não fica tão bonito Mas é necessário Por enquanto É desse jeito Que a gente está fazendo Aí depois no futuro A gente vê um jeito Que eu quero ver Um jeito De não ficar Assim né No meio E tudo Esteticamente Também não é legal Aquela casinha ali Rona até já comentou Né Que está caindo Ele está troncha Para o lado de lá Arriscado até cair E quebrar As plantinhas Que tem um pé de manga Tão bonito Do lado de lá Um pé de goiaba Também E aí mais na frente Também gente Quando for dando tempo Aí ele vai tirar A gente vai aproveitar Também as madeiras Né Durante a semana Bora ali andar um pouquinho Que aí eu vou explicando Para vocês Olha os floralzinhos aqui Já não está tão bonito Como antes Porque a vida útil dela Gente Vai acabando também Deixa eu mostrar bem rapidão Olha Tá vendo A vida útil dela Com o tempo Vai acabando Mas eu aproveitei Bastante Mostrei várias vezes Aqui para vocês Porque eu sabia Que ia ter uma hora Que eu não ia Estar mostrando muito Né Aqui as flores Beneditas Gente Ó Essas aqui já estão Boas de colher Botar para secar mais E fazer um novo replantio Ó Tá vendo como já está E depois ela vai ficando assim Mas ela é bem bobinha Gente Bem facinho de pegar Até algumas de vocês galegas Comentou aí no canal No vídeo Me diga outro nome Dessa flor Porque pelo esse nome Aí Beneditas Eu procurei na internet E não encontrei Minha gente Eu até respondi A seguidora Porque o nome Que eu conheço Por aqui É esse Aí você pode Pesquisando Flores Flores Beneditas Flores cacheadas Alguma coisa do tipo Gente Para ver se vocês encontram Olha Elas são perfeitas Perfeitas Meu Deus do céu Que coisa linda Sim outra coisa Meus amores Deixa eu deixar aqui Que a posição está mais bonita A visão está melhor Uma coisa também Que a gente está aqui Não é que a gente se lamenta Nem murmura Não Mas é o pouco tempo Que a gente tem Para cuidar Né É o pouco tempo Mas isso aí gente No futuro Ô meu Deus Que lindeza Mamãe No futuro Se Deus quiser Daqui a alguns anos Quem sabe galega Aposentando Aí a intenção Da gente É a gente Poder vir mais vezes Quando for Nos feriados Prolongados A gente aproveita Para vir para cá Quando for Nas férias Que Rony tiver Aí a gente aproveita Vai vir para cá E aí a gente Vai cuidando O sítio Não é assim Mais bem cuidado Minha gente Por falta de tempo Viu Infelizmente Por falta de tempo Por conta do trabalho De Rony Mas Devagarzinho Mesmo assim A gente vai cuidando Vai ajeitando Eu vou partilhando Com vocês Não é E é desse jeito Minha gente Mas olha É tanta alegria É muita Muita gratidão Realmente a Jesus Né Que às vezes A ficha ainda nem caiu E é assim Minha gente Ó A gente se encanta Com as belezas Que a gente mesmo Vai plantando Tá vendo aqui Que lindo Meu galego Foi ali Ligar as coisas A gente se encanta Com o que a gente vai Né Vai construindo Com o que a gente vai Limpando Principalmente com o que a gente Vai colhendo Né Das coisinhas Vocês viram gente Em pouco tempo Em meses Aqui no sítio Que a gente comprou O tanto de coisa Que a gente colheu De milho De banana De macaxeira De tomate Ainda estamos colhendo De limão De coentro De milho De melancia De tantas coisas Que eu fui De pinha Que eu fui mostrando Aí no percorrer Desses meses Não foi Pra vocês Então é gratificante É maravilhoso A gente poder Produzir A gente poder Colher Não é E hoje Eu vou aproveitar Daqui a pouco Vou tirar umas cebolinhas Pra me levar Pra casa da cidade Que tá sem Tu vai ligar agora É Então bora logo Tirar rapidinho Galego Que lá não tem não Nenhum pezinho Pra remédio E olha o monte Minha gente Que tem aqui Aí a gente vai tirar Galego Vou pedir pra ele Tirando a cebolinha Eu vou tirando Aqui o tomate E aí enquanto Pra poder ligar Aqui os aspressores Assim na correria Na rapidez Ó um limão Aqui no chão Aí vocês me digam Se não é gratificante É gratificante Toda vez que a gente Vem Sempre tem alguma coisa Pra colher Ó Esse caiu Amarelinho Esse outro Aqui ó Grande Então sempre tem Alguma coisa Pra gente botar Na panela Sabe Esse pé aqui Eu mostrei Pra vocês Não lembro Se foi nesse vídeo Já Que a gente ia Poldar Mas não deu de conta Não Que tá cheio De limão Já Cheio 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 De limãozinho Pequenininho Outros maiores Então sempre tem Gente Que a gente aproveitar Ó aqui ó Quando a gente olha Me diga Não é de encher os olhos Isso nosso coentro A gente não planta Em grande quantidade Pessoal Por conta que não é Pra venda Nem algo do tipo Sabe Quem sabe no futuro Né Tá meu amor Aí ó Tá vendo Como é que a gente Não fica feliz Né Ron É outra satisfação É grande É muito prazeroso É muito recompensador É desse jeito Tá vendo Já vamos levar Tá pegando aqui Pra que esses tomatinhos Tá vendo Pode pensar É pequeno Mas o mesmo sabor Melhor Ela é até mais doce Esse fruto Né E sem veneno Mas não tá jogando Veneno nenhum Pra dentro da gente É desse jeito Aí a gente Eita galera Aproveita e tira aqui A cenoura Pode tirar aqui Eu vou juntar Depois com aquela outra Depois em outro vídeo Eu gravo fazendo Um bolinho A gente tá aí De cenoura Só deu dois pés Gente Outra coisa também Quando a gente Não tem experiência A gente erra bastante Olha que bonita Ó A gente erra bastante Que nem a gente Errou muito por aqui Eu, galego Mas a gente tá aprendendo E a gente agradece Mesmo assim Pelo erro Que é através dele Que a gente vai aprendendo Cada vez mais E é desse jeito Minha gente Aí eu explico Bota aí em cima da mesa Leva esses limãozão Aí eu explicando Pra vocês Minha gente Por conta disso Porque tem o lado bom E tem o lado difícil Também Viu Não é molezinha não Pra gente É cansativo A gente tá aqui Com sorriso no rosto Pra vocês Mostrando as belezas E tudo Mas tem trabalho Tem sono Que a gente passa Né Às vezes me dá Até dor de cabeça Aqui E eu desconfio Eu tenho certeza Que é por conta De sono Que eu passo Mas tudo isso Com o tempo A gente vai fazendo Gente E vai melhorando Mais na frente Não é Ó Pegar mais aqui Rapidinho Porque ele já tem que ligar Senão não dá tempo Aguar Ó Tem uma na Na cidade Mas mesmo assim E tem aqui Na geladeira daqui Mas mesmo assim Se eu não colher Gente Aí ela apodrece Né Então por isso Que eu sempre tiro E sempre vou colhendo Pra aproveitar Não desperdiçar Olha gente Eu já falei várias vezes Pra vocês É mesmo que mel Esse tomate O coentro Tem outro sabor Tudo tem outro sabor Porque a gente não coloca Veneno nenhum Olha que gracinha Um único pé As vezes a gente Come tanto Sabe Foi igual Quando tinha ali Naquele terceiro canteiro O pé de pepino Meu Deus do céu Ainda tem Acho que um pepino Na geladeira A gente Aproveita muito Consome muito Brota muito A quantidade Limão mesmo A gente não fica sem Sempre tem um ou dois Nunca fica zerado De nada Sabe Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui desse outro lado Toda vez que a gente Vem aí Tem Alguma coisa Pra tirar Eita Começou a derramar Ali Ô galê Que tá derramando Aqui Pronto Acho que de tomate Por hoje É isso Eu tinha Tirado Esse pé Aqui Tá vendo Já tem De novo Esse aqui Gente Não foi Os que Rona Arrancou Dali Não Viu Teve uma Seguidora Que perguntou Que eu tirei Aqui Coloquei Na panela Do feijão Ó Já vou Colher Esses Que já Dá Pra botar Daqui a pouco No feijão Quando for Fazer A marmitinha O almoço Pra Rona Levar A marmita Dele Ó Tem uns Aqui Que dá Pra temperar A panela Hoje O manjericão Então Não falta Não Gente Olha Eu tinha Tirado Aí No último Vídeo Pimenta Biquinho Uma delícia Minha Gente Olha Já tem De novo Ó Tá vendo Ó o monte Que tem Ô meu Deus Que lindo Jesus Obrigada Pegar ali A cestinha Gente Pra mim Colher Aqui Bem rapidinho Nesse Ode Pequenininho Que nem Taman Tem Já tem Também Olha Tá vendo Já tem Pra colher Aqui Ali Meu pé De açafrão Gente Não veja A hora Esse aqui Quando ele Brotar Que diz Que ele Enraiza Bem Muito Aí Ele enche Né Aí Quando for Daqui Uns meses Se Deus Quiser Que ele Demora Na faixa Acho que De oito Há dez meses Mas aí Em compensação Ele Dá muito Açafrão Eu quero Fazer meu Açafrão Natural Se Deus Quiser Um dia Eu quero Partilhar Com vocês E ele E ele Brota Muito Aí É uma coisa Também Que a gente Nunca Perde Dependendo Aí De um pé Quando ele Multiplicar Aí Gente Quando for Daqui Uns dez Meses Um ano Aí pronto Aí eu Preparo Açafrão Que dá Pro ano Né Aqui Ó Couve Deixa Ela Já dava Até Pra tirar De novo Que da última Vez Eu também Tirei Pra fazer Refogado Mas aí Eu vou Deixar ele Crescer Mais um Pouquinho Meu Jesus Um sonho Minha gente Pensa Quem diria Jesus É maravilhoso O tempo todo Sonhe Acredite Converse Com Jesus Peça aí Pra ele Realizar O que tanto Você deseja No seu coração Que ele Ele vai ouvir Ele vai preparar Na hora certa Dele Viu Melhor Pra você Não tenha dúvida Disse não Olha Né Depois eu quero Fazer uma Conserva De pimenta Biquinho De pimenta Ah, danadinho, tudo tem tamanho de pepá, já tá dando umas fofurice dessas, umas delícias. Hein? Multiplica, Senhor. E olha se Deus não vai multiplicando, minha gente. Tá vendo aqui as berinjelas, que coisa linda. Uma vez, na época, gente, logo quando a gente comprou a... Deixa eu tirar essas folhas aqui, que são as que estão amarelas. Quando a gente comprou a casa que a gente mora, da cidade, aí não era toda... Encimentado o muro, sabe? Tinha muita terra e tudo, aí na época eu lembro que no oitão da casa eu fui e plantei um pé de berinjela. Tava até comentando esses dias com o Rony. Minha gente, agora deu tanta berinjela no mundo, na rua. Tanta berinjela e eram umas bichas grandes, que eu nunca vi, não, daquele jeito. Olha. Coisa linda. Prontinho. Aí, ali, ó. Esse barulho é que tá enchendo o tanque. Galego, já terminei aqui, viu? Em breve, minha gente, quem sabe temos mamão, né? Já tem bastante pé lá pra frente, onde fica a parte das frutíferas que a gente plantou. Mas Galego vem na correria. Ele fica doidinho. Porque a gente se programa mais ou menos o que a gente vai fazer, pra poder ver se dá tempo, sabe? Mostrar aqui bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui a cestinha. As flores de... A sorriso de Maria, gente. Essa aqui. Olha essa Benedita aqui, onde ela nasceu. Do lado da mansãozinha. Olha. Que gracinha. Primeiro ela brotou duas flores. Uma vinho e outra pink. E agora, ó. Já tem bastante. Aí, amores, ó. É... Que lindinha. Sorriso de Maria. Uma gracinha, né? E é isso, minha gente. Eu vou me despedindo nesse vídeo de vocês por aqui, ó. Com essa paisagem bem bonita. Que Deus abençoe vocês ricamente, poderosamente, com as graças deles. Fiquem todos com Deus, sempre com Deus, como diz meu Galego. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.